Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, o caminho que nos restou, hoje para mim é um dia especial que eu quero prestar homenagem a um dos maiores poetas contemporâneos do nosso Brasil, que chama-se Manuca Almeida, da cidade de Juazeiro da Bahia. Apenas para relembrar, o poeta e compositor Manuca Almeida ficou mais conhecido no Brasil e também no exterior ao ter a sua composição Esperando na Janela, aquela que foi gravada por Gilberto Gil, e mais 40 artistas, e que além disso foi também tema do filme Eu Tu Eles, foi vencedor do Grêmio Latino no ano de 2001 como melhor música. Aí eu acho que todo mundo lembrou deles, né? E a poesia do Manuca, ela ganhou o mundo na voz de muitos artistas, como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Dominguinhos, Arnaldo Antunes, Alexandre Leão, Targino Godin, Jorge de Altino, Lamparônicos, Roberto Leal, Trigo Nordestino, Ufala Mansa, Rio Negro e Solimões, Franca Aguiar, Margarete Menezes, e muitos outros que agora no momento eu não lembro. E eu conheci primeiro a Lu, Lu Almeida, esposa do nosso Manuca, porque eu estava na cidade de Juazeiro e fui convidado a participar de um programa espírita que era conduzido pela Lu Almeida, que é jornalista. E ali nós ficamos, nos conhecemos, e a Lu me entregou um CD com várias músicas do Manuca que ela considerava que eram músicas espiritualistas. E de fato, constatei, eram músicas espiritualistas e muito lindas. Eu fiquei apaixonado por aquelas letras e pelas melodias também. E a partir dali, eu não vi a hora de conhecer o Manuca, porque eu passei a cantar as músicas dele nas nossas apresentações, a apresentar as músicas no programa Vivência Espírita, que é o nosso programa semanal aqui na cidade de São José dos Campos. Eu passei a fazer isso sempre e queria conhecê-lo pessoalmente, que não tive oportunidade naquele ano que estive lá. E isso aconteceu no ano de 2016, que eu considero esse evento, esse encontro, como um reencontro entre almas e irmãs, que foi o que eu senti pelo Manuca e tenho certeza que também era o que ele sentia por mim. E começamos a nos corresponder rotineiramente. Ele lá em Juazeiro, eu aqui em São Paulo, conversando sempre, batendo papo, ele contando histórias para mim, falando dos problemas, eu também falando para ele. E a partir de mil, eu entreguei para ele o meu livro, que são músicas espirituais como acontece, que é um livro muito espiritualista também. E ele apresentou para vários amigos, gostava demais do livro, pedia mais livros para presentear. E a gente mandava para ele com muita alegria. E em 2017, infelizmente, surgiu um problema nos rins, que o Manuca teve que extrair um dos rins porque era um câncer. Mas esse câncer progrediu e estava no cérebro, ele estava com tumor no cérebro. Que foi melhor ele ser transferido de Juazeiro para a cidade de Barretos. Barretos, como vocês devem saber, Barretos é uma das maiores referências na América no câncer. E foi, vim receber todo o bom tratamento aqui em Barretos. Mas mesmo assim, ele doente, mas tinha fases, ele passou a doença dele toda, a convalescência dele toda em Barretos, ele sempre esteve consciente, sempre esteve bem com ele mesmo. Então, a gente continuava a se corresponder. E nesse ínterim, eu fiz algumas músicas. Eu pegava os livros do Manuca que ele tinha me dado, e eu pegava aquelas letras maravilhosas e fazia músicas em cima daquilo. E ele falava, Jorge, eu vou receber uma música, eu vou receber um poema e vou mandar para você musicar, que essa daí vai ser nossa, vai ser exclusiva, só sua. Eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo muitas músicas, essa parceria vai continuar. E poucas semanas antes do seu desencarne, ele enviou uma letra para mim, enviou a letra pelo WhatsApp. E quando eu analisei, quando eu vi aquela letra, senti que se tratava de uma despedida. Nosso querido amigo ia partir. Foi isso que eu senti. E a doutrina espírita nos informa disso. Ela fala alguma coisa sobre isso para nós, quando diz assim, que antes da desencarnação, o espírito sente um sutil desprendimento, porque no seu íntimo, pressente que algo lhe dá força a distanciar-se da terra. A pessoa não sabe que isso é a chegada do desencarne, é claro, né? E, na verdade, essa sensação pode também ser a abertura de um dom mediúnico, e não o desencarne. Mas a sensação é semelhante. E a gente sabe que era isso que estava passando pelo Manuca. E, muitas vezes, a pessoa sente isso, a pessoa que sente isso, ela procura estar perto das pessoas que ela ama. Ela sente muita vontade de abraçar, de demonstrar-se ao amor. E foi isso que o Manuca passou durante todo o tempo que ele esteve em Barretos. Foi o amor pela família. Era recíproco. Mas ele passava o tempo por do amor para a filha, para as filhas, o amor para a esposa, o amor para os amigos que foram visitá-lo, o amor pelo corpo médico clínico do Hospital de Barretos, que todas as pessoas passaram a admirar e gostar do Manuca ali também. Ou seja, quem chegasse perto, ele passava esse amor, queria abraçar, queria estar perto. E a gente sabe também que, nos últimos dias, ele mantinha a esperança de permanecer na terra. Mas, provavelmente, seu inconsciente já o preparava para o retorno à pátria espiritual. Embora passando ali por um tratamento rigoroso, ele estava vivendo em paz, como nós falamos. Ele estava vivendo em harmonia. O fato é que a gente via que era um preparo para ele trilhar o novo caminho. Ele estava tranquilo. E sabia que o importante naquele momento era deixar o amor fluir naturalmente em sua vida. E mesmo doente, a gente sabe, né? Ele não perdeu tempo. Durante todo o tratamento, se preparou, mesmo que inconscientemente, para aquele tempo que ainda não havia chegado. Ou seja, para sua nova vivência, para sua nova vida. Porque ele dizia assim, Na vida, quem aprende o que se espera, escuta melhor o que ainda não chegou. E essa música, o caminho que nos restou, que ele passou para mim, que eu vou cantar para vocês agora. Quando a harmonia entra em nossas vidas, É porque A paz no peito aflorou É só a paz clareia nossas vidas Dizendo o caminho O caminho que nos restou Com suas pétalas O nosso peito enfeitou Porque na vida O que nos resta É ter pressa Da chegada do amor Eu quero mesmo É o tempo É o tempo Da espera E aprender Com o tempo Que não chegou Pois na vida Quem aprende O que se espera Escuta Escuta Melhor O que ainda Não chegou Escuta Agora O som Dos passarinhos E o silêncio E o silêncio Que ainda Não voltou Escuto agora O som Dos passarinhos E o silêncio E ainda Não voltou Quando a harmonia Entre em nossas vidas Entre em nossas vidas É porque A paz No peito aflorou É só a paz Clareia nossas vidas Dizendo Dizendo O caminho Que nos restou Escuto agora O som Dos passarinhos E o silêncio Que ainda Não voltou Escuto agora O som Dos passarinhos E o silêncio Que ainda Não voltou O caminho Que nos restou Talvez tenha sido Essa A última melodia Assim Que o Manuca Tenha passado Para tantas pessoas Eu fui Privilegiado Por ter recebido Essa Esse poema Essa letra Do nosso amigo No dia 9 de novembro De 2017 Ele chamou as filhas Lá no hospital E disse Que dentro De dois dias Ele partiria De fato No dia 11 de novembro Ele entrou em coma E às 21 horas Ao lado da esposa Lu Almeida E das filhas Seu coração Lindo E cheio de amor Parou de bater Parou de bater Serenamente Ali ele adormeceu E foi morar Com Deus Meus amigos Passado um ano Um ano e um mês Exatamente Nós estávamos Na reunião Na associação maternal Espírita Aqui na cidade São José dos Campos Na noite de Natal E tinha alguns médios Ali Fazendo psicografias Entre eles O médium Ari Rangel Nosso grande amigo Médio de psicografia Que recebeu Uma carta Do nosso amigo Lu Do nosso amigo Manuca Almeida Dirigida a mim E também A esposa Lu Almeida E a carta dizia assim Amigos Irmãos E corações presentes Peço licença Para escrever Nesta noite iluminada Algumas linhazinhas Porque o que me traz aqui É a gratidão Escrevo a vocês Do outro lado Da janela Mas muito mais Vivo Do que antes São tantos Corações Congregados Que há por aqui Uma verdadeira Epopeia de luz Não fui um espírita Mas tive a alegria De nos últimos dias Da experiência terrena Receber mensagens De conforto Que esta doutrina Traz aos corações Ao amigo Jorge Eu deixo mais uma vez A minha gratidão Na minha nova juazeiro Trago comigo As impressões Que este amigo Semeou em meu coração Como sempre dizia Só o amor É maior do que O amor que já existe Além do palco da vida Há muitos outros palcos Cheios de vidas E atos Que encenamos Muitas vezes Hoje A convite De amigos maiores Não poderia me furtar A este encontro Se tudo me parece novo Vou igualmente Me renovando por aqui Há pouco aportei por aqui Mas a poesia da vida Vai ganhando mais sentido Jorge Meu bom e velho Baiano legítimo Aceite o abraço Desse irmão Que veio cantar Seus versos Por essas bandas Quando puder Diga a nossa Lu Que o nosso Natal Será nas instâncias Do mundo maior Quando ela adormecer E vir Temporariamente Me visitar Trazidas pelos braços Dos corações Queridos Fica assim Meu amigo Meus amigos Muito emocionante Para mim Receber essa carta Ali naquela noite De Natal Do nosso querido Manuka Só para falar A mediunidade No caso Da música Do Manuka Ela foi muito mais Assim Anímica Até se a gente Fui intuído A fazer a música Quando ele passou A letra Para mim Intuído mesmo Porque era necessário Que eu passasse Essa letra Essa música Para ele Para ele ouvi-la Ainda antes De desencarnar Porque foi Mais ou menos Uma semana Antes que ele passou Para mim Essa letra E eu vou encerrar Com mais um lindo poema Entre tantos Que o Manuka Deixou para nós A gente nasce De amor E de amor A gente vive E só o amor É maior Do que o amor Que já existe E vocês poderão Até conhecer Um pouco mais Dessa história linda E principalmente Desse período Em que o Manuka Ficou doente Em Juazeiro E acabou desencarnando Aqui em Barretos Que ele passou A escrever tudo Como se fosse Uma espécie De um diário Contando as histórias Dos amigos Que visitavam E depois A Lu Junto com ele E eles lançaram Eu digo eles Porque ele está No plano espiritual Mas o livro é dele Eles lançaram Esse mês No mês de maio Agora de 2021 É claro O livro Seu Emmanuel Quando o amor Venceu a dor Autores Manuka Almeida A próxima Se Deus quiser Tem que admirar Muito Tem que se entregar Tudo Tem que acreditar Sempre Tem que perdoar Mesmo Não olhar Pra trás Nunca Pra não remoer Nada Tem que caminhar Junto Pelas curvas Da estrada Tem que adivinhar Sonhos Para ser feliz Tem que se querer Tem que se querer A... A... Não...